Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumar Marcel Artes Visuais E agora eu vou trazer aqui a segunda parte do Doutor da Peste, Médico da Peste Personagem muito pedido aí no canal, e se você ainda não viu a primeira parte Eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado É só ir lá ver a primeira parte e você vem aqui colorir o seu desenho, tá? Então é o seguinte pessoal, já chega aí deixando o like, beleza? Ajuda muito o canal aí, bora ajudar o canal que eu vou sempre estar ajudando vocês, certo? Vou estar trazendo aqui vários vídeos bacanas Então clica no like, é rapidinho, é só deixar ele azul aí, certo? E se você está chegando aqui agora, antes de ver o outro vídeo lá, deixa o like aí Se inscreve no canal e vai ver o primeiro vídeo, depois vem nesse aqui, certo? Vou aguardar aí vocês darem o like, beleza? Enquanto a vinheta solta aí, enquanto a vinheta rola, vamos lá! Então aqui nós vamos começar, ó, colorindo o olho dele, né? Eu vou usar o azul escuro, né? Porque o olho dele tem esse azulado aí, é um pouco claro também, né? Mas eu uso o escuro pra fazer umas certas sombras Veja que eu não vou preencher toda a parte do desenho, certo? E tem outras partes aí que a gente tem que usar o azul escuro depois, beleza? Mas por enquanto eu vou vir com o azul claro também E vou fazer aí o preenchimento do olho, né? A gente vai preencher todo, passando inclusive pelo azul escuro, né? Que a gente já tinha passado antes E vai passar também um pouquinho por fora, né? Simulando como se fosse algo aceso no olho, assim Pra dar um efeito bem bacana Veja que tem uma partezinha na máscara também que tem esse azulado, certo? Esse azulado também eu vou usar em algumas outras partes aí no desenho, certo? Com umas poçõezinhas no desenho aí dele, beleza? Em seguida vamos vir com o verde claro Vamos usar o verde claro primeiro, certo? Com esse verde claro nós vamos aí fazer o preenchimento desses vazinhos, né? Que ele tem aqui, ó Tem algumas outras partes que a gente vai ter que usar o verde claro também, beleza? Mas por enquanto vamos vir com esse verdinho um pouquinho mais amarelado, certo? Você pode usar até a própria cor amarela Pra fazer esses detalhes, beleza? Então você pega aí e faz por cima mesmo do verde, certo? No vídeo pode estar um pouquinho mais claro, né? Mas quando você fizer aí pessoalmente na sua casa vai ficar bem bacana, beleza? Agora nós vamos vir aqui com um lápis muito importante pra coloração desse desenho, né? Que é o lápis de cor preto Com o lápis de cor preto a gente vai passar aí em várias partes do desenho Simulando a sombra, beleza? Eu vou deixar passando aí pra vocês, pra vocês verem certinho, beleza? Vai ter algumas partezinhas só cortando, mas são partes poucas E você pode ir pausando o vídeo, né? Vai pausando ele pra deixar aí o seu sombreamento super bacana também, beleza? Então vai vendo aí todas as partes que eu vou fazer Inclusive tem partes aí, ó Que eu vou deixar todo preenchido, né? Porque tem partes que vai precisar preencher todo, certo? E outras partes é só uma sombra usando preto Então a gente passa de levezinho também, beleza? Eu ensino isso em vários vídeos aí também Então acompanha outros vídeos que você vai treinando E vai conseguir fazer mais e mais aí no seu desenho também, beleza? Eu acredito muito que você consegue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Após finalizar com o preto, veja como ficou todas as sombras do desenho, ficou uma coisa bem bacana. Agora vamos fazer com o azul escuro, algumas partes aqui do desenho, que ele tem aí. São as partes aí do ombro, inclusive outras partes do desenho, muito bacana também, beleza? Agora com o cinza vamos começar a dar um tratamento melhor no desenho, fazendo algumas partes aí de cinza. Incluindo, tem partes que são mais escuras e outras partes que são um pouquinho mais claras. Então o que eu vou fazer? Nas partes mais escuras eu vou forçar um pouco mais o lápis, certo? A gente força um pouquinho mais. E nas partes um pouquinho mais claras, como a parte da máscara dele aí, o capuz, uma parte do ombro, a gente deixa um pouquinho mais de leve, né? Para dar uma impressão melhor aí no desenho, certo? Quero chamar a atenção aqui em uma parte aqui do ombro dele, né? Veja que eu estou fazendo aqui, ó, uns detalhezinhos com o lápis cinza. Então é só fazer esses tracinhos assim e fazer essa forma de xadrez que fica uma coisa bem bacana. Agora que fizemos o trabalho com o cinza, né? Vamos vir com o lápis roxo e vamos fazer aí uma coloração também que tem roxo no desenho. Algumas outras partes aí super bacanas que vão deixar a coloração muito maneira no seu desenho, certo? Então vai vendo aí, ó, as partes que passam, são partes mínimas, né? Algumas partezinhas aí de tecido nele mesmo e fica uma coisa bem bacana. Estamos aí com o nosso desenho quase pronto, né? Então vamos vir com o marrom fazer outras partes restantes no desenho aqui, ó. Veja que eu faço uma partezinha aqui desse tecido embaixo do pescoço, né? E tem também um sombreamento que a gente tem que fazer em outras partes. Enfim, vai fazendo aí, vai observando que está muito bacana também. Ó, essa parte aqui tem uma parte do cinto, né? A gente vai ter que forçar o marrom para deixar a coloração bem marrom. E veja que no tecido lá em cima, né? Eu deixei uma coloração bem pequena, bem fraca, bem leve, né? Então vai deixando aí também, vai treinando essa questão. Uma dica bem bacana é você pegar uma folha e ir treinando sua mão, né? A leveza da sua mão para você deixar algumas partes leves e outras partes mais escuras que assim você vai conseguir fazer todos os seus detalhes no seu desenho, beleza? Tem uma partezinha aqui, ó, na camisa dele, na roupa dele, né? Que eu esqueci de passar o cinza e agora eu já estou passando. Então você pega e faz o seu desenho aí também, certo? Agora com o marrom claro, ó, que é aquele amarelinho bem queimadinho, né? Eu vou passar ali naquela parte embaixo do tecido no pescoço dele, né? Para deixar aí a coloração correta aí, certo? É só nessa parte mesmo. E está aí o nosso desenho finalizado, né? Olha só o resultado, como ficou. Ficou uma coisa muito bacana. Eu sinceramente gostei do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também e que vocês tenham conseguido fazer o seu desenho, certo? Aqui eu vou postando o melhor que eu posso fazer para vocês, certo? Então agradeço muito se vocês deixarem o like nesse vídeo, colaborar e se inscrever se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no canal. Não se esqueça de ver a primeira parte que vai estar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, pessoal. Aguarde o próximo vídeo e vamos nessa! Transcrição e Legendas Pedro Negri